Você sabia que existem três situações em que os planos de saúde cobrem cirurgias plásticas? Eu sou a Verônica Neves, sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e aqui no canal da Carmel Seguro nós trazemos todas as informações para que você encontre o plano ideal para o seu bolso, as suas necessidades e com as melhores condições de carência. As cirurgias plásticas com finalidade estética estão fora da cobertura obrigatória dos planos de saúde, porém podem ser contratadas como um adicional em alguns planos como é o caso da OMINT. Mas as cirurgias reparadoras são sim cobertas pelos planos de saúde. A primeira situação em que há essa cobertura e talvez a mais conhecida é no caso, por exemplo, do câncer de mama. Então mulheres que passaram por uma mastectomia podem fazer a cirurgia reparadora com todos os custos pagos pelo plano de saúde. O segundo caso é no caso dos traumas e acidentes pessoais. Então em casos de queimadura, acidentes que envolvem cicatrizes, também há cobertura de cirurgias plásticas reparadoras. E o último caso é o caso das cirurgias bariátricas. Quando um paciente passa por uma cirurgia, perde muito peso e fica com excesso de pele, os planos de saúde também custeiam toda a remoção de pele, que atrapalha tanto a locomoção quanto a saúde desse paciente. Então essas são as três situações em que as cirurgias plásticas são cobertas pelo plano de saúde. Se você ficou com alguma dúvida e quer que um consultor fale diretamente com você e analise o seu caso específico, você pode ir fazer uma cotação conosco. Os nossos contatos estão todos aqui na descrição desse vídeo. Também não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que nós vamos postar em breve. Até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti